Meu coração se quebrou Que eu não sei por onde larguei, por onde deixei Meu coração está sangrando, sangrando, sangrando E eu estou procurando, procurando, procurando O pedacinho do meu coração que está faltando Alguém ligou, sorrindo, falou É a lei da natureza, acabou tua juventude Também tua beleza, como vai o teu coração? Responde sangrando, sangrando, sangrando Eu estou procurando, procurando, procurando O pedacinho do meu coração que está faltando Meu coração se quebrou Juntei os pedaços, colei com jeitinho Ficou faltando um pedacinho Um pedacinho Que eu não sei por onde larguei, por onde deixei Meu coração está sangrando, sangrando Eu estou procurando, procurando, procurando Procurando o pedacinho do meu coração que está faltando Alguém ligou, sorrindo, falou É a lei da natureza, acabou tua juventude Também tua beleza, como vai o teu coração? Responde sangrando, sangrando Eu estou procurando, procurando A procura terminou E eu estou levando O pedacinho do meu coração que está faltando